Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para falar sobre um tema relevante e que tem tido muito impacto, principalmente na vida de ribeirinhos, nas zonas rurais de municípios prejudicados com a enchente deste ano. Em todo o Amazonas, mais de 60 mil pessoas já estão diretamente afetadas pelas cheias de vários rios, como Juruá, Purus e aqui em Manaus, na nossa região metropolitana, não fica por menos, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral, por exemplo, em Iranduba, algumas plantações de hortaliças já estão completamente debaixo d'água. Cheiro verde, cebolinha, coentro, aquele tempero que não falta naquela caldeirada, podem faltar nas feiras da capital. E é essa matéria que a gente vai ver agora, aqui na tela. A plantação verdinha foi alagada. Da água, o coentro é retirado. Trabalho difícil para a dona Conceição. Os produtores que vivem do plantio sofrem nessa época de cheia. Rejuízo grande, porque a gente esperava pegar aqui um bom dinheiro. E está aí, como vocês estão vendo, está desse jeito aí. Só aqui nesse plantio são cerca de 1.800 maços de cebolinha e 2.000 de cheiro verde, que seriam vendidos a R$ 1,00 cada um. O prejuízo aqui chega a quase R$ 4.000, mas não para por aí. Além de perder o que foi plantado, os agricultores gastam com sementes, adubos e mão de obra. O plantio do Edmilson é o maior da região. São dois hectares de terra. Ele colhe cerca de 5 mil maços por semana. Mas a perda tem sido grande e o prejuízo já passa de R$ 7.000. Como é que o senhor se sente? Olhando aqui para a sua plantação e ver nesse estado. Na maior parte do mundo que tiver a plantação da gente comendo, ninguém pode fazer nada, né? E aí, quem manda a Deus, ninguém pode reclamar de nada, né? O rio chegou bem perto da plantação e o banzeiro destrói o barranco. Na comunidade Santa Luzia, na ilha do Baixil, em Iranduba, 32 famílias vivem da agricultura. A maioria planta hortaliças, porque elas crescem rápido e eles conseguem colher boa parte antes das águas subirem. Nós trabalhamos cinco meses produzindo e passamos sete meses sem produzir nada, porque nós não temos ajuda de governo, ajuda de ninguém. Com o terçado afiado e muita coragem, o ribeirinho limpa o terreno alagado. Já pensando no próximo plantio. É perigoso? Muita cobra também no meio daí. Muita cobra. Ah, tem água, mas tem cobra em cima do mato. No lugar do pasto, água. Cerca de 150 cabeças de gado precisaram ser retiradas daqui. Já nesta outra fazenda, as águas ainda não subiram tanto, mas o rebanho também vai ser levado para a terra firme. O problema é que onde há pasto, o capim está seco. O gado, em menos de um mês, um mês e pouco, quando o pasto está bonito, ele pode engordar até 30 quilos, 25 quilos em um mês, um mês e pouco. E quando ele vai para a terra firme, em um mês, um mês e 15 dias lá, ele pode emagrecer, acho que 50 ou 60 quilos. A cheia dos rios causou um prejuízo, acima de 30 milhões de reais na agricultura do estado. Na pecuária, mais de mil cabeças de gado foram perdidas, um prejuízo de mais de um milhão. As regiões do Médio Solimões, Purus e Juruá são as mais afetadas. O consumidor vai ter que pagar mais caro por alguns produtos, principalmente verduras. Essa situação deverá se agravar nos próximos meses, porque a cheia é chegando aqui na próxima em Manaus, na arredondez de Manaus, onde nós temos a maior oferta, de onde saem os produtos para oferta no mercado de Manaus. O preço, a tendência é subir, né? Aumentar, que a produção vai diminuir, então tem que aumentar o preço. E o risco de faltar hortaliças nas feiras existe. Pois é, existe e a gente mais uma vez aí enfrenta toda essa dificuldade junto com esses produtores que estão passando por mais uma cheia e tendo um prejuízo enorme. A gente vê aí essa situação e o cotidiano dessas pessoas que precisam ir se adaptando, precisam ir sobrevivendo, precisam enfrentar todos os dias o que é a água, alagando toda a sua produção, a sua plantação, que foi feita ali com todo carinho, que já existe a previsão de receber e de se sustentar. E a gente discute aqui mais uma vez a sonora que a gente vê do nosso agricultor ali, dizendo que a gente não tem ajuda do governo. É preciso se discutir isso, é preciso se discutir um plano, um programa, em que nesse momento em que ele tem a sua terra alagada, o seu gado começa a emagrecer, porque de onde ele tira o gado e tem que recolocar, o mato não está tão alto, o mato não está tão verde. E o poder público precisa atuar nesse momento para dar um incentivo, dar um salário de ajuda para esse produtor rural, para que ele possa enfrentar essa dificuldade e sair dela, isso é que é importante, sair dela com a expectativa de que pode plantar de novo, porque vai ter o período aí da terra em que ela não vai ser alagada e que ela vai conseguir fazer com que todas essas folhas, o cheiro verde, a cebolinha chegue às nossas feiras. E principalmente para o consumidor final, porque o consumidor está vendo toda essa verdura, para todas essas folhas acabarem de dentro das feiras e passando por toda essa dificuldade que se enfrenta aí. Esse é mais um resultado das cheias do nosso rio. Esse é mais um resultado aí e diretamente, não só para aquele que está com a água no meio da cintura ali, sem ter a comida, mas para o produtor que depende daquele sustento, que depende daquela vida ali e não consegue tirar o seu sustento literalmente da terra. O desafio para o estado do Amazonas é conduzir o setor primário da economia, representado aqui basicamente pelos pequenos produtores rurais da região metropolitana de Manaus, que em sua maioria hoje estão produzindo hortaliças, é conduzir o estado literalmente à sua vocação. Segura a imagem desse boi aí. E essa aqui, vou dizer para você, não é a vocação dessa região metropolitana de Manaus. Não é. Tanto é fato que a pecuária extensiva aqui, ela não representa 1% daquilo que Manaus consome no que diz respeito à carne. Não representa. No entanto, a pecuária leiteira, que pode sim ser desenvolvida em uma pequena área de terra, aproveitando as pastagens de várzea, um exemplo disso é o município de Altazes, que consegue se estabelecer como o maior produtor de leite e derivados aqui do nosso estado do Amazonas. E essa sim pode se desenvolver não como uma força produtiva, mas como uma força alternativa dentro do setor primário da produção. Agora, no que diz respeito ao plantio de hortaliças, eu queria dizer uma coisa. Já é necessário que se tenha a utilização de novas tecnologias. Sabe por quê? Porque o ribeirinho que está no careiro da várzea, que está aqui em Iranduba, ele não pode se submeter a passar sete meses sem produção. Não pode. Aguardando que venha a parte baixa do rio, que a vazante comece, que a várzea se estabeleça, para que ele ali possa semear, como se faz há muitos e muitos anos aqui na nossa região. Não dá. Não dá para viver sete meses aguardando o rio baixar e a várzea propiciar o plantio. Tem que ter nova tecnologia. Nova tecnologia que eu falo não é nem tão nova assim, mas tem que trabalhar com canteiro suspenso, como já faz boa parte dos produtores que pretendem manter a produtividade ao longo do ano inteiro. São tecnologias viáveis e que fazem com que o produtor não tenha esse prejuízo que a gente ainda observa em regiões como essa aqui na Ilha do Baxio. Uma outra questão diz respeito ao incentivo, até porque eu comecei falando da vocação. A várzea tem uma vocação natural. Meu avô já plantava na várzea, já tirava toneladas e toneladas de melancia. Então a várzea é produtiva. A melancia, o arroz, o feijão, tudo isso é natural do ribeirinho plantar na terra de várzea, que é uma terra fértil, mas que fica alagada também na metade do ano. E é nesse período que a gente precisa ter alternativa. É nesse período que a gente precisa apresentar ao pequeno produtor uma alternativa vocacional para cada região. Falei de altazes, que tem a produção leiteira, a produção de queijo muito forte, que tem um rebanho leiteiro muito forte, mas que demanda de tecnologia como pastejo rotacionado para que isso não tenha um impacto sobre a floresta. E tem a várzea, que tem sua terra fértil demais, mas que, infelizmente, só é aproveitado a metade do ano. O restante, o produtor não consegue produzir. Aqui a gente já vê, inclusive, a tecnologia. Volta aí, Cris, por favor, antes do aventureiro aí. Isso aqui já não precisa mais fazer, né? Aí, olha, aqui a gente tem já uma tecnologia de irrigação. É rudimentar? É. Mas é uma tecnologia empregada. Se o produtor consegue um incentivo, e daí é necessário que o Estado veja muito bem isso, se ele consegue um incentivo para construir canteiro suspenso, ele vai conseguir manter a produtividade ao longo dos meses de cheia. Vai conseguir manter a produtividade. E aí, a gente consegue casar essa situação e incentivar esse produtor. Sabe por quê? Porque nos meses em que ele não produz, e que o nosso mercado não é abastecido pela região metropolitana de Manaus, em especial Iranduba, que hoje é um dos nossos maiores produtores de hortifrutis, o que acontece? A gente vai importar isso. Importa do Nordeste, importa aqui do Norte mesmo, de Rondônia e de Roraima. A gente vai ter que buscar esses recursos de fora. E isso encarece, porque a gente sabe que o frete é caro. É incentivo no setor primário da produção. Não basta incentivar de qualquer maneira. Não é liberar financiamento para o produtor rural chegar lá e construir de qualquer forma o canteiro suspenso. Tem que ter assistência técnica. O serviço de ATER é fundamental para que isso seja bem desenvolvido, para que o projeto seja acompanhado do início até o fim e o produtor tenha sucesso. Porque o que mais a gente vê é produtor rural endividado, observe bem, endividado, porque o projeto que ele começou a desenvolver não deu certo. E na maior parte das vezes não dá certo porque não tem o acompanhamento de um técnico. Infelizmente, é o que acontece. Espero que isso comece a mudar. Espero que isso comece principalmente a ser visto de uma outra maneira. Agora, essa aqui, eu vou dizer para vocês, é desnecessário o que o caboclo está fazendo aqui, batendo esse mato aqui na superfície. Não adianta muita coisa. Daqui uma semana ele volta lá, está tudo do mesmo jeito. É ou não é, meu amigo? Você que é da área do Juruá. Carlinho, acorda aí, Carlinho. Caboclo aqui é da área do Juruá. Entende muito bem. Uma semana, a canarana vai ou não vai estar alta de novo? Do mesmo jeitinho. Adianta ele estar se aventurando ali? Vai ter que cortar tudo de novo. Vai ter que cortar tudo de novo. Está vendo? Só o Maurílio, direto do Juruá, trazendo conhecimento. É a realidade. Não precisa estar se aventurando no meio da água, com água no peito, tomando susto, principalmente de caninana, de pepel, que são cobras aqui. Eu estou falando aqui o nome popular. Não adianta. Caninana, Marcia Lasmá. Caninana é uma espécie de cobra que dá muito aqui na região de Vázia. Ela não é venenosa, mas dá um medo no caboclo, que é brava. É brava. É o caboclo que fica com água no peito, fazendo aquele agar com o mato. Uma semana a canarana vai estar da mesma altura, Marcia Lasmá. Olha só, Maral, a gente acompanha aí todo esse sofrimento e diz aí, olha aí, o Ivan está aqui falando que o peixe vai ficar mais caro por causa do coentro, Maral. O Ivan está dizendo aqui. Não vai dar mais para fazer aquela caldeirada. Na verdade, o que ele está falando aí, Marcia Lasmá, ele está querendo sair fora do peixe que ele tem que pagar para a gente. É, não vai quando corre da sua dívida, não. Paga que é melhor e aceita que dói menos. Olha só, são 11 horas e 13 minutos e a gente mostrou para você aí toda uma matéria de informações e de necessidades que esses produtores rurais, que os agricultores estão passando. E esse é só um dos desafios que o novo secretário da Secretaria de Produção Rural, Sidney Leite, vai enfrentar. Outro desafio é a recuperação de vicinais, que ele disse que será prioridade para facilitar o escoamento da produção rural. E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela. Sidney Leite deixou a liderança do governo na Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria de Produção Rural e Sustentabilidade, CEPROR. O interior do estado precisa muito da ajuda do governo, precisa muito que a gente gere essas oportunidades. Eu tenho muita confiança de que o Sidney e o grupo que vai trabalhar com ele dará essas respostas. Secretários, deputados e convidados acompanharam a posse de leite. Ele falou sobre os desafios que vai enfrentar à frente da Secretaria. Investimentos no setor primário e a recuperação das estradas vicinais são prioridade para ajudar os produtores a escoar a produção. O governador José Melo tem colocado claramente a prioridade dele de investir em vicinal, mas nós queremos também enfrentar o desafio da regularização fundiária que a gente possa priorizar atividades e dentre elas eu já destaco a mecanização que diminuirá o impacto ambiental, mas também aumentará a produção e produtividade. Eu posso destacar a questão da mandioca, mas também uma das prioridades do governador José Melo que é a cultiva e a criação de peixe, seja em tanque escavado, seja em tanque rede. A expectativa da Federação de Agropecuária e Agricultura do Amazonas é de que o governo encontre alternativas para diminuir os impactos aos produtores rurais na próxima cheia. Esperamos que sejam implementadas ações para minimizar os prejuízos econômicos e sociais que estão sofrendo os produtores rurais atingidos por mais uma grande cheia para que esse contingente continue na atividade rural, evitando o êxodo rural e produzindo alimentos para o nosso povo. A implantação do Banco do Povo também deve ajudar os produtores. O microcrédito, e o microcrédito trabalha de forma desburocratizada. O que nós pensamos em fazer áreas com maior dificuldade, como por exemplo, pegar uma associação de pecuaristas e aglutinar e poder financiar um trator para que a gente possa pegar a área já desmatada e fazer aragem, gradagem, correção de solo e aumentar a produção. Com a saída de Sidney Leite da Assembleia, o deputado Davi Almeida do PSD passa a ser o líder do governo na casa. Uma série de expectativas e expectativas estas não são nossas. Porque, Amaral, a gente todos os dias aqui a gente conversa, inclusive já mostramos várias vezes aqui a situação dos agricultores que moram em ramais aí e também aqueles ramais ali que enraizam dentro dos ramais, que são as chamadas vicinais. A gente vê aí a situação que eles enfrentam todos os dias, principalmente por causa da falta de condições. Eles fazem a colheita, pegam a produção ali do trabalho deles de todo dia e não tem como escoar toda essa produção rural. E a gente traz só um dos problemas. O outro problema é para fazer com que o agricultor enfreja esse período de cheia e principalmente ache soluções para os períodos vindouros, Amaral, para os que da virão. Porque não é fácil você enfrentar todos os anos essa cheia que a gente sabe que agora, pelo menos nos últimos aí cinco anos, sete anos, tem sido constante e saber que vai encher de novo, que você vai perder sua plantação e não ter solução para isso. Então, é um desafio aí extremamente grande para o novo secretário Sidney Leite, que a gente espera francamente que a próxima vez que a gente fizer a matéria dos ramais aqui, né, Amaral, que a gente consiga mostrar eles escoando bem a produção rural, com os ramais e as vicinais aí, com uma infraestrutura bem ok. Amaral. Muito bem. Olha, Marcelo Asmar, pelo menos o que a gente observa desta vez são discursos relativos a medidas práticas. E é dessa maneira que precisa trabalhar o governo. Não adianta vir com promessa, sabe, com coisas que a gente sabe que são difíceis de alcançar, principalmente a curto e médio prazo. É nesses prazos que nós precisamos implementar medidas práticas de atendimento ao setor primário aqui da nossa região. É importante a gente falar de uma coisa aqui. O setor primário impacta diretamente o uso de recursos naturais. E na nossa região isso implica em impacto ambiental. Todas as ações dentro do setor primário da nossa economia precisam ser pensadas de maneira sustentável. É por isso que quando a gente observa o novo secretário falar de tecnologia, por exemplo, para recuperação de áreas degradadas, de pasto degradado, porque o que acontece muito aqui na região? O pecuarista, quando não tem acesso à tecnologia, derruba uma determinada área, transforma a madeira em carvão e transforma a área em pasto. Ele não corrige o solo, o pasto vai vir forte o primeiro ano, no segundo ele já vai ter problema, no terceiro ele abandona. Vai para outra área, derruba, desmata, transforma a madeira em carvão, transforma em pasto de novo e assim ele vai fazendo. Assim ele vai aumentando o impacto ambiental. Com o acesso à tecnologia, essas áreas vão ser aproveitadas da maneira que devem. corrigindo o solo, mostrando que existe uma maneira de aproveitar aquilo ali, que existe uma rotatividade dentro daquela área e que não há necessidade de desmatamento. É só um exemplo de sustentabilidade que pode ser adotado. São 11 horas e 19 minutos, quero ainda falar sobre algo muito importante no que diz respeito ao escoamento da produção rural. Sábado, a nossa equipe esteve no ramal da cooperativa, dentro de uma das vicinais mais problemáticas aqui, aqui no raio de 25 quilômetros da capital amazonense. E lá nós pudemos, aliás, diretor, pega para mim as imagens do ramal da cooperativa, que é para eu encerrar esse assunto, assunto importante. É um assunto muito importante para quem está nos assistindo, por exemplo, aqui em Manacapuru e que faz parte do setor primário da economia e que está aguardando recursos práticos, recursos práticos do governo. O que é que aconteceu? Quando a Amazônia, na década de 70, na década de 1970 e 1980, foi vista como a nova fronteira agrícola, o governo federal disse que aqui seria o local ideal para resolver um problema de todo o país chamado reforma agrária. E aí começou a fazer assentamento de reforma agrária no meio da floresta, sem nenhum planejamento. Abrindo estradas, como por exemplo esse assentamento aqui, o Tarumã Mirim, Marcelo Asmar, tem pelo menos 40 vicinais. 40 vicinais que a gente conhece, que o INCRA tem catalogado. Mas tem, por exemplo, produtor rural morando na picada. Você sabe o que é picada, Marcelo Asmar? É um caminho estreito no meio do mato. É um caminho estreito no meio do mato, traduzindo para o telespectador. Tem produtor morando na picada. Veja o desafio que tem agora o governo do Estado para resolver um problema de assentamentos da reforma agrária mal planejados. A gente não precisava ter um assentamento desse no meio da floresta com acesso rodoviário. Submetendo o produtor rural, há horas, por exemplo, quem viaja nesse ônibus aqui passa pelo menos 10 horas no meio da buraqueira, balançando, balançando no meio da buraqueira. É o que passa o pequeno agricultor para ter acesso a um pedaço de terra e produzir. Aí não se pensa nisso, não se planeja isso. E agora? Agora é que o bicho pega. Sabe por quê? Porque se nesse assentamento aqui tem 40 vicinais, você imagina nos outros 11 ou 12 que nós temos no Estado do Amazonas. É muita coisa. É muita falta de planejamento para corrigir. 11h21. Vamos mudar de assunto, Marcelo Asmar? Vamos, Amaral, porque aqui é o programa da comunidade. Você pode participar ligando por 3307-3951 e 3307-3952. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. A gente vai atender agora. Alô? Alô. Olá, com quem eu falo? Com a dona Maria. Bom dia, Márcia. Bom dia, dona Maria. Tudo bem aí? De onde é que a senhora fala comigo? Eu falo da Cidade de Deus. Cidade de Deus. Como é que estão as coisas aí pela Cidade de Deus, Ana Maria? Tudo péssimo. É o seguinte, nós estamos há quatro dias sem água na rua São Carlos, antiga São Carlos, que é a rua São Telmo. Vocês já fizeram uma matéria aqui a respeito de um... Não sei se você lembra de uma casa de caba que tinha num posto. O cara veio tirar a caba, mas a rua não é rua, é só buraco. A gente que está tapando o buraco para poder sair de carro, porque senão não consegue sair. E a água, essa rua, é a visagem. Ela dá um mês, outro mês, ela passa cinco, seis dias para poder dar. A gente está sem água, quatro dias sem água nessa rua São Carlos. E, dona Maria, como é que a senhora está se virando? Está fazendo como, dona Maria? A água a gente tem que comprar, porque se a gente não comprar, a gente não vai beber, nem tomar banho, nem fazer nada. E o pessoal que tem... Ainda paga... Hã? Chega a conta de água aí na sua casa todo mês, né? A gente paga desde PTU, minha filha. Entendeu? Só que aí fica difícil, porque a gente sem água não tem condições. Sem essa rua aqui não tem nem asfalto, está tudo cheio de buraco. Se vocês desceram aqui para ver, uma vez a moça veio fazer... Uma vez foi a Tatiana, a outra foi aquela outra moça. Dona Maria, a senhora me disse agora que a senhora paga a conta. Tem relógio aí contando o consumo de água, né? Todo mês aí, né? Não, aqui é taxa. É taxa? É. Mas então não tem o relógio lá? Não, é taxa. Ok, dona Maria, a gente vai falar com a... Cidade de Deus, toda é taxa. Quem fala com a nossa produção aí, dona Maria, produção, tenta entrar em contato aí com a Manaus Ambiental, para saber o que é que está acontecendo lá no bairro Cidade de Deus, mas mesmo pagando taxa e não tendo contador, taxa é um serviço que é pago mediante a disposição colocada para o usuário. Olha você aí que está do outro lado. Toda taxa que nós pagamos, nós pagamos porque o serviço público coloca à nossa disposição, coloca à nossa disposição aquele serviço. Então, se a dona Maria, lá na Cidade de Deus, não tem o serviço colocado à disposição, porque há quatro dias ela não recebe água, essa taxa tem que ser recalculada. Vejam vocês aí. Vamos tentar manter contato com a Manaus Ambiental para saber, entender direitinho quais são os motivos e qual é a previsão para restabelecer o consumo de água lá no Cidade de Deus, viu? São 11 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, pode participar pelo 3307-3951-3307-3952. Vamos lá, você que está aí do outro lado, acompanhar aquele recado que eu tenho para dar para você. Eu tenho um recado muito show para você que está aí do outro lado, viu? Um recado da Ronda. É, são 11 horas e 24 minutos e eu tenho um recado da Ronda para você aí. O ano já começou, o ano já até está aí andando pelo meio do caminho, até o carnaval já foi embora e daqui a pouco a gente vai estar no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter uma moto Ronda? Com a sua Ronda você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. A hora é agora. Com o consórcio Ronda é muito fácil e barato comprar sua Ronda e mudar de vida. Olha só. CG 150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais. NXR 125 Bros ES a partir de R$ 167 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto, hein? Não arris comprando de qualquer um por aí, não. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Ronda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Ronda. E entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Tá aí ainda? Acredito. Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Ronda e faça já o seu consórcio Ronda. Amaral, é contigo. Muito bem. Já já depois do intervalo, o programa agora, o programa da comunidade, traz para você informações sobre um ato nacional que também atingiu professores aqui do estado do Amazonas. Em protesto, eles reivindicam melhores condições de salários. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos trazer todos os detalhes sobre esta paralisação na área da educação aqui do estado do Amazonas. Em instantes, a gente volta com essa e outras informações. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri